Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Olha aqui eu de cabelo rosa, vocês já tinham me visto com a extensão, né, no último vlog do canal, que foi o vlog do meu aniversário, eu tô com mega, então tô com cabelo imenso e eu decidi pintar ele de rosa por causa do carnaval, vai ter um vlog aí de um dia meu do carnaval, vou deixar ele, vou liberar ele acho que na semana que vem. E o vídeo de hoje é o resumo dos meus stories, sempre quando eu solto o vídeo do resumo dos meus stories, muita, muita gente reclama, fala, ah, edição está sem conteúdo, fica postando resumo dos stories e tal, mas eu já falei mil vezes, a questão é que aqui no YouTube eu tenho 200 mil seguidores inscritos e lá no Instagram eu tenho 100 mil, fora que o meu público é muito diferente, obviamente muitas de vocês aqui me acompanham no Instagram, mas a grande maioria não me acompanha e é impossível, impossível, agradar a todos. Quando eu solto o vlog, tem gente que reclama, quando eu solto o vlog cozinhando, tem gente que fala, ah, mas eu prefiro o dia a dia, né, aí eu solto o resumo dos stories, então o fato é assim, sempre vai ter quem reclama, mas eu continuo soltando os vídeos pensando em quem gosta, porque muita gente gosta dos resumos dos meus stories, porque muita gente não tem Instagram e tal, e é isso, esse meu resumo dos stories tá curtinho, tá bem legal, então assiste aí. Su, realiza meu sonho de uma penteadeira, amiga, amiga, aqui não é porta da esperança não, meu amor, aqui não é porta da esperança não, eu fui realizar meu sonho de ter uma penteadeira com 32 anos de idade, a minha irmã com 36 não tem a dela ainda, então, amor, aqui não é porta da esperança não, viu, aqui não é porta da esperança não, se situa, querida, se situa. Por quem você tá apaixonada, Tsuyami? Ah, não vou falar, né, não vou me expor. Mas todo mundo sabe, viu, até a pessoa. Não, vou, claro que a pessoa sabe, eu me declarei pra ela. Me declarei, tomei um fora, gente. Será que eu devo gravar uma aqui e falar sobre isso? Tipo, que eu tomei um fora. Eu vou fazer uma aqui e fala assim, olha, tomei um fora, e o que que eu tô fazendo pra superar, acendendo incenso todos os dias? Não, eu vou falar pra vocês, a real, vou abrir meu coração. Real, eu tomei um pé na bunda. Ah, me encanta, ele pra 500, hein. Olha, é só falar de drama, é só falar de drama. Então, tomei um pé na bunda, sou apaixonada por um cara. Vai fazer um ano, eu acho. Nossa, será? Vai fazer uns 10 meses, eu acho, apaixonada pelo cara, tomei uma bota, sofrência, o cara não quis ficar comigo. E agora eu estou na fase de superação. Talvez um dia eu grave uma aqui e fala sobre isso, porque tem gente que acha, ah, Tsuyami nunca levou fora. Ah, qualquer cara quer ficar com a Tsuyami, sonho de vocês, é o contrário, nenhum cara quer ficar comigo. O que que você acha? Não é, July, o que que você acha disso, July? Vê lá. O que? O que que você acha disso? O que? Que nenhum cara quer ficar comigo. Uma bota bem dada ainda. Bem dada, né? E tipo, é isso. Você tá me ajudando a superar? Tô. Eu tô todo dia, terapia, gente. Eu tô recebendo apoio de todos os meus amigos. Eles são tudo pra mim, se não fosse eu, eu já estaria... Sei lá. Já estaria cortando meus pulsos. O senhor já peguei o Bruno? Sim, já peguei o Bruno. O Bruno também beija muito bem, igualmente. Você ficou com o TT depois do divórcio? Depois do divórcio, não. Deixa bem claro. É. Gente, todo mundo pergunta se a verruga tá grávida. Gente, por que que tá todo mundo perguntando se o TT vai ser pai, gente? Porque quando eu só falo de grávida, aí a pessoa só ouve um grávida, já acha que tá grávida, né, menina? Bom, eu ficaria extremamente feliz se o TT fosse pai. Ficaria realmente feliz. Eu não. Porque filho é uma coisa que ele quis por muito tempo. Então, se ele conseguir realizar esse sonho, eu vou ser tão feliz quanto ele. Eu não. Mano, eu achei engraçado a pessoa que sonha em ter filho antes de sonhar em encontrar alguém. Tipo, foda-se quem vai gerar o filho, entendeu? É só o pão que chama, quem gera? É quem gera. Matriz. É, é só matriz, cara. Nem todo mundo nasceu pra ser mãe, nem todo mundo nasceu pra ter filhos. Eu nunca quis, porque eu não tenho vontade. Nunca, não. Quando eu era nova, eu tinha vontade, mas eu acredito que por conta de pelosmose, né? Que a sociedade diz que a gente tem que namorar, casar e ter filhos. Então, eu nunca questionei se eu queria ter filhos. Eu apenas iria ter, porque esse é o fluxo natural da vida. Quando eu, de fato, parei pra me questionar, eu quero ter filhos? Eu peguei e vi. Não, não quero. E simples assim. Do mesmo jeito que tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem. Eu não nasci pra ser mãe, não tenho vontade de ser mãe. Não me imagino grávida de jeito nenhum. Enfim, pode ser que eu seja mãe um dia, porém de criança adotada. Eu queria adotar bebê. Eu já queria adotar criança, já maior. É uma vontade que eu tenho, mas assim, não que eu tenha agora. Mas eu sei que mais pra frente eu vou querer. Mas agora, filho mesmo, sair na minha barriga, ficar grávida? Não. Eu não posso ver uma mulher grávida do meu lado que eu sinto agonia. Aquela barriga que parece que vai estourar. E aí eu vejo o bebê... Não dá. Simplesmente não dá. Cada um, cada um, gente. Cada um com seus problemas, foda-se, tá? Não é porque eu tenho um útero que eu tenho que usar ele. Acredita que irá casar novamente ou os rolos bastam? Bom, não sei. Pode ser que eu casse. Se eu me apaixonar e eu for correspondida, né? Porque tá difícil ser correspondida nessa vida. Se caso aconteça o milagre de eu me apaixonar e a pessoa se apaixonar por mim também, quem sabe eu não caso, né? Quem sabe? Mas não é isso que eu planejo da minha vida. O que eu planejo da minha vida é trabalhar muito, ganhar dinheiro, ficar rica. E se aparecer um boy aí apaixonado por mim, eu for apaixonado também, quem sabe a gente não casa. Um pouco das minhas bolsas, já que vocês pedem, né? Ó, gosto muito dessa daqui, da Imaginarium também. Tenho muita bolsa da Imaginarium. Olha lá de dentro, ó. Que linda. Linda, maravilhosa. Essa aqui bem parecida também, ó. Olha a coisinha mais fofa. Imaginarium arregada. A maioria das minhas bolsas da Imaginarium. Essa daqui é a última que eu peguei lá na Imaginarium, ó. Bem bonita também. Ela vem com lenço. Eu não tenho muitas bolsas de marca, não. Eu não ligo muito, assim. Tem essa daqui, ó, da Kate Spade. Aí é... Aí arromba o cu, né? Tem essa aqui da Valentino. Que arromba o cu também. Michael Kors. Mas eu não sou ligada em bolsa de marca, não. Por exemplo, eu não tenho nenhuma muito pica. Eu tenho essas marrons, só. Marrom menos. E clutch, que eu amo clutch. Ó, essa amarela aqui, ó. Não tá amarela por causa do filtro. Mas eu sou a Lucy Crazy do clutch. Crutch? Clutch, caralho. Meu filtro pra vocês verem. Olha que linda. Essa clutch amarela. Ela foi uma coleção da... Ai, peraí. Ai, abri aqui. Que eu nem lembro agora que coleção que foi. Foi do... Do Carl, que é o designer da Chanel. Que ele fez uma coleção pra Rachuelo. Então foi... Foi barato. Aí, essa prata aqui que eu gosto bastante dela. Ela é da... Ó, Angel. Da Victoria's Secret. Bem bonitinha. Mas eu comprei a Outlet lá fora. Aí eu pago tudo barato. Ó, que legal. Mesmo o Kate Spade, ó. De Outlet. Michael Kors também é Outlet. Vale tudo Outlet. Que eu não... Com bolsa, definitivamente, eu não gasto. Eu gosto é de sapato. O bolso eu tenho. O bolso que eu tenho que ter é pra combinar com os meus sapatos. Mas cago pra todos. Tá tentando pegar seu brinquedinho e não tá conseguindo, né? Não, não tá conseguindo. Se vira, você não é retardada. Pega, você não é quadrada. Eu não vou pegar pra você. Ojo de ação. Eu podia ajudar, não podia? Podia. Mas tô fazendo aqui, gravando stories da sofrência. Eu sou muito, filha da puta. Vai, neném, tenta. Ah, ela pegou! Que linda! A tática do miojinho é jogar pedra de gelo pra dar uma esfriada. Gente, com esse filtro eu fico tão gata, mas tão gata, mano. Que, tipo... Eu me pegava. Olha o estifra maravilhoso. Ele que vai animar a nossa noite hoje. Tem sertanejo aqui. Tem sertanejo aqui, mas eu cago. Eu quero saber desse DJ. Hoje que vai dar ruim. Dobrado. Dobrado! Dizem que o TT não tá presente. O Lucas tá com a cueca do TT. Gente, eu acabei de conhecer esse cantor. E eu já considero faça. Seguidoras, seguidoras, me digam que não vale a pena a consideração. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Caralho! Vai dar muito ruim, pá! Uuuh! 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 Eu tô no palco! E quase caiu! Cadê o Lucas? O Paulo nem é aniversário, ele subiu! Olha! Ele subiu! É rolê, rolê, rolê! No. Seu. Cú. Gente, olha o Paulo. Nem é aniversário dele, ele subiu, olha. Olha isso. Recebendo os parabéns. O Paulo é o mais louco do rolê. Ele não sabe nem onde é que ele tá. Olha isso! É tudo isso de gente na minha casa. Quem são vocês? Quem são vocês? Saiam da minha casa! Não! Não! Umas meninas aqui do nada, a gente botou elas pra comer! Você e o Paulo, você e o Paulo. Botamos pra comer! Jamais expulsar alguém daqui. Não é que a pessoa chega do nada aqui, mano. Mas botamos muito pra correr! E tava apoiada na sua geladeira, minha irmã, tão puta! Na minha geladeira de 5 mil reais, elas apoiadas. Pode ir embora. Basta, basta! Vemos em volta da mesa pra comer E aí agora a gente vai rezar É o momento É o momento sagrado Aleluia 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 Gente, tudo isso por causa da espirra Entra na minha vida Com minha estrutura Sará todas Minhas feridas E o que mais? Na tesanidade Gente, o louvor No meio do rolê Olha o louvor Eu me abraço somente a ti Porque o Senhor Meu bem maior Faz um milagre em mim Amor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano A vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mares e rios Mas não há fogo O mais legal das festas em casa É que a gatinha Sempre é uma das que mais se diverte Não sei Olha a medo, Lucas Olha a situação Que significa que a sua casa está suja Não Matrix Peito, braço Corpo Corpo É o corpo Corpo fechado Ai, caralho Vai, Carolina Dá logo Samurai Kung Fu Karate Kung Fu Kung Fu Kung Fu Kung Fu Panda Que merda é essa? O filme é Pantera dele Ah, pelo amor de Deus Eu quero mudar de time Nossa, quem é essa gata? Ah, sou eu mesma O Bruno falou pra mim Que queria meter o rosa no meu cabelo Agora com o Mega Porque ele queria ver como é que ia ficar Que ele achava Que ia Ai Então, olha só com o Mega Como é que ia ficar o cabelo rosa E aí, Bruno Já tá pra gente ter uma noção, né? Bora fazer essa loucura? Eu acho bizarro Tem gente que se acha mais inteligente Porque não assiste o Big Brother Sério? Os que não só adiantam Não, tem gente que fica assim Postando no Twitter e tal Ou postando as coisas Ai, ainda bem que o Big Brother Eu não assisto Porque Big Brother é fim de carreira Ah, porque não sei o que lá Ó, gente Eu sou inteligente pra caralho, viu? Muito inteligente Eu assisto todo dia Eu conhecia Um tempo atrás aí E ela falava que ela se recusava A assistir Big Brother Mas ela assistia a novela Das sete, das oito e das nove Parabéns pra ela A pessoa se acha superior Porque não assiste Big Brother Tá lendo um livro? Não tá, né? Então vai se fudir Então é isso Meninas e meninos Espero que vocês tenham gostado Desse meu resumo Beijo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri